Música Ainda não sabe o que vai dar de presente do dia? O dia dos namorados, o que vai pedir para o seu namorado ou amigo? Pois é, é só vir aqui para Vivens, não é? Só vir aqui que a gente tem N opções de presente Pois é, e é um presente que não tem erro, não é, Mônica? Porque quem não gosta de se cuidar, não é? Sim, é um presente que todo mundo adora, todo mundo quer Quem não quer se cuidar, relaxar, sai com a pele maravilhosa O que dá para ganhar aqui do Vivens? Qualquer tratamento Geralmente as pessoas gostam de massagem relaxante Pili de diamante para sair com a pele mais iluminada, mais hidratada Tem modeladora, tem criolipólise Tem para quem quer gastar pouco e para quem quer dar um presente maior Sim, tem para todos os valores, não é? Tem, tem Tem até, gente, aqueles tratamentos que as mulheres amam fazer Que são tratamentos combinados, que é radiofrequência junto com... Lipofocus, drenagem, carboxoterapia Que não ganham tratamento completo, não é? É, eu acho que os homens deveriam investir Com certeza, até porque é realmente bem, como a Mônica disse, é um grande investimento Porque o homem vai acabar usando para ele, não é? É, com certeza E o que é mais bacana, gente, é que a gente compra aqui, por exemplo A pessoa que chega aqui e faz um protocolo para si, no outro ela tem 40% de desconto Sim, presentão Tu vai acabar dando um presente que tu vai pegar 40%, não é? É A pessoa vai usufruir um longe É, a pessoa pode ir comprar um tratamento para ela e ganha 40% aqui no presente ou vice-versa Claro É um tratamento para os dois saírem relaxados ou com a pele linda sem grandes custos Pois é, gente, tem presente melhor? Não tem, né? Aqui na Vivens a gente consegue fazer muitos tratamentos bacanas Nós vamos dizer todos para a gente se encontrar em algum deles e pedir para o marido O que vocês fazem aqui, Mônica? Tá, vamos começar pelo corporal Tá Massagem de todos os tipos Drenagem, massagem modeladora, massagem para celulite, relaxante para quem tem dor nas costas Temos também a massagem oriental, que é maravilhosa para quem tem bastante tensão, bastante dor Uma dor crônica até É uma massagem que sai realizada Tá Na parte de eletroestética temos carboxoterapia, radiofrequência, lipofox, triolipólise, vela shape Todos os tratamentos corporais Sim Facial Temos peelings, luz pulsada, microagulhamento, limpeza, hidratação, rejuvenescimento, tratamento para acne, tratamento para olheiras Então tem uma cartela enorme de tratamento em qualquer pessoa E se a pessoa não quiser comprar um tratamento específico? Por exemplo, você, meu marido não sabe qual é a necessidade que eu tenho, tem como ele me dar um cheque presente? Sim, a gente tem um cheque presente Um valor A gente até fez um cheque presente especial para os namorados, de uma decoração bonita para realmente impressionar quem vai receber o presente Que vai adorar, não é, gente? Vamos combinar A Vivens é a clínica estética que está bombando agora aqui em Porto Alegre E que fica na Plínio Brasil Milano Número 120 126 126 com estacionamento E ó, vem todo mundo para cá e aproveite e peça o seu presente daqui